Morando há oito anos no setor Águas Lindas, em Luzimangues, o Marcelo conta que a rotina de quem utiliza transporte público na região não é fácil. Superlotação, demora e sucateamento da frota estão entre as reclamações. Aqui é o oibro quebrado. Quando o oibro quebra num lugar, ninguém dá solução. A prefeita daqui diz que tomou de conta da frota desses oibros. Então é o seguinte, eu peço carecidamente para eles olharem para o povo de Luzimangues que o preço dessas passagens está horrível. Eu queria citar aqui qual é o lugar aqui em Tocantins que paga R$ 5,50 igual nós pagamos daqui lá, ainda vai no ônibus, quebrando no meio do caminho, passando fora de horário. Gente, cadê o prefeito daqui que representa Palma, representa aqui o Luzimangues, os vereadores, que ninguém vem falar de vereadores. Quando chega na época da política, aí aparece tantos e eu queria saber de vocês, se vocês podem dar uma resposta bonita, maravilhosa aqui para o povo de Luzimangues. A Aparecida, que também é moradora da região, conta que os ônibus quebram constantemente e que a população precisa se virar para se locomover, já que não há assistência. Eu até já ouvi motorista ligar e pedir outro carro, porque o carro que ele estava dirigindo não tinha condições de dirigir. É tanto que ele realmente, ele parou, ele falou, eu vou parar. E ele parou. No outro horário já não tinha o ônibus que faz essa rota. Então, esse valor dessa passagem está muito cara, os ônibus estão muito cheios, eles trocaram os horários dos ônibus, não avisam a população. Muitas vezes a gente fica esperando horas e horas para que o ônibus venha. E a maior reclamação dos moradores do distrito de Luzimangues, que utilizam o transporte público para a capital, é em relação ao preço da tarifa. Atualmente o valor é de R$ 5,50. E segundo os moradores, o transporte não oferece qualidade. Na integração de Luzimangues, encontramos o senhor Carlos José, que trabalha como vigilante. Após uma noite de trabalho na capital, ele estava ansioso para chegar em casa no domingo, mas precisou aguardar o ônibus para Luzimangues por duas horas. Eu trabalhava a noite, são as sete horas de serviço, eu pegava o ônibus nove horas, oito horas. Agora hoje já peguei as nove horas. Então trabalha a noite toda, louco para chegar em casa e descansar, ainda esperou duas horas? Duas horas. Você falou que o pessoal ia vir a pé. Ué, dava tempo sim. E pagando caro, né, seu Carlos? Bem caro. Cansados de pagar caro e não receber um serviço de qualidade, os moradores cobram por solução. Tem vezes que quando eles mudam de horário, ele não avisa para ninguém, para a população, para ninguém. Então o caos desses ônibus aqui está muito difícil. Está muito difícil, não está fácil. Então nós temos que batalhar. Então eles têm que ver isso aí. Que nós somos aqui de Luzimangues. Não é só tanto de Luzimangues. Os que chegam aqui no Luzimangues agora, próximo, que vem gente do Pará, vem morar aqui. E ver uma situação dessa, não fica num lugar desse, numa situação dessa, num preço do ônibus absurdo desse jeito. Aí abadona, aí não tem jeito.